Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robinson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje, como é segunda-feira, vamos ver lá o que o nosso Tenchim trouxe de presente para nós, né? Lembrando, a gente vai trocar Essência de Aço, Fragmento de Riven, que você faz isso no Aço, tá? Pelos prêmios que ele tem lá. Gente, tô fazendo live todos os dias na Trovo, valeu gente, ó, tamo aí com uma meta de um mês, na verdade começou com 10 dias depois da meta, né? E tamo lá quase fechando a barrinha, as duas barrinhas, né? E com isso a gente consiga uma categoria a mais na Trovo. E em comemoração a isso, já trazer mais lives com mais premiação, então se você quiser sorteios, todo dia tem sorteio, rapaz. Se você, eu entra ali na Trovo aqui, ó, tá aqui em cima o descritivo, te espero lá com as lives, tá? E também temos lives aí também no YouTube, rapaz, beleza? É uma dupla live, falou gente? Então, espero você lá e bora mostrar pra vocês aqui o que o nosso Tenchim veio de presente pra nós. Espera aí, se eu só tirar uma coisinha aqui, pra gente não ficar com tanta coisa na tela aqui. Plá, 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 beleza, vamos lá. Como é segunda-feira, ele vem, deixa eu tirar uma coisinha aqui, ele vem toda semana, tá? Ele traz algumas coisinhas. E, ah, uma dica, gente, até nosso amigo Rui Rui explicou aqui, tá? Então você que precisa aí, não tem muito tempo, faz isso aqui também, tá, gente? Faz isso aqui, ó, tá? Vou ter um alertinha aqui. Opa, desculpa. Esse alerta vai aparecer se você tiver a chavinha, tá? Colocou no Aço, vai ter essa alertinha aqui, ó, relembrando, tá bom? Pera aí, opa... Aqui, tá vendo? Fazer as missõezinhas aqui, tá? Que dá bastante excesso de aço. Eu prefiro fazer sobrevivência e ver com os amigos lá. Mas se você quiser fazer isso aqui também é interessante, você vai liberando os planetas. Show! Bom, vamos lá primeiro lá no nosso Tenchim. Ok? Vamos ver se temos interessante lá no Tenchim. Sindicatos. E vem aqui, ó, diversos e vão vendo com o clave neutro. Ih, vamos falar com ele aí. Show! Pô, você tá aqui, né? Tu tá aqui... Nesse momento, lindo. Gente, lembrando que eu tô de manhã também, tá? Se vocês assistirem esse vídeo agora, eu estou nesse momento. Deixa o like no vídeo! E tudo vai ficar muito bem! Deixa deslike no vídeo! E você vai acordar. Tá? Lá, além. Gente, ó, você vem aqui, conversa com ele, tá? Aperta o X, honra do pergunto de aço. Vamos ver. Teve eu endo. 30 mil de endos por 150 cestes de aço. É que eu tenho muito endo, gente. Eu perdi até uma noção. Põe aqui no descritivo, gente. Se você trocaria um 150 cestes de aço, que demora aí umas 3 horas ou 4 horas pra pegar isso e tudo, por 30 mil de endo, eu acho que não era uma boa. Porque tem muito cestes de aço, legal, entendeu? Mas eu vou pegar aqui o meu decodificador de Riven, tá? Toda semana tem aqui um. Se o Riven que eu pegar for chato, já abro ele. Aí tem esse efei, mas é aquele negócio de prática da gente, tá? Não tem nada demais aqui fora. Aí esse é de aço. Ah, e também aqui, gente, ó. Lembrando, tá? Você tem aqui os adaptadores, tá vendo? Deixa eu comprar aqui. Eu sempre deixo 5, né? Vou comprar 5 agora aqui. Sempre deixo 15. É questão de conta mesmo. Vou deixar mais 3 aqui. Eu gasto, pelo menos eu gastei como repor. Show! Bom, eu vou passar o endo. Aí depois você põe aqui no descritivo se vale a pena ou não pra você. Beleza? Agora vamos lá, nós pegamos o nosso Riven da semana. Lembrando, gente. O Riven tem alguns alertas. Você tem a chance também das missões diárias de conseguir os Riven, tá? Então eu aconselho você a vir aqui sempre, ó. Tá? E fazer a incursão que essa missão não tem aqui, tá? Sempre tem a possibilidade de você conseguir... Pode sempre vir, tá? Um Rivenzinho. Show! Bom, agora eu vou na terra. E vamos aqui, ó. E agora tá com... Tá com Vigila de Ferro. Vamos lá. Lá a gente pega nosso Fragmento de Riven, que também cai durante as missões de Aço. Você pega 10 e troca por um Riven aleatório. Ó, gente. Ele tá tendo sorteio do Chroma Prime, do Hukong que te fez, da Redeemer, da Rubik, o rapaz... Ele tá sorteando um monte de coisa que tá no vault. Se fosse você, entraria ali na Trovo. Se inscreve. Tem live. Eu tenho live pra fazer uma live de manhã. Agora, por enquanto, tá assim, tá? Entra de manhã das 10 até as 2 da tarde. Aí dou uma pausinha, tá? E faço uma live das 6 até umas... Quase perto da meia-noite. Beleza? Ok. Universo. Vamos lá tentar sua arte. Tá lembrando aqui, ó. São 10 Fragmento de Riven por um Riven. Então você vê que eu tenho aqui fragmento pra Padiana. Beleza. Vamos comprar aqui e vamos ver o que vai dar. Show! Veio de... Zal. Eu gosto de Zal. Eu gosto de Zal. Eu gosto. Os Zal... Os de Zal... São até mais fáceis de abrir. Vou dar uma olhadinha ali nos meus Rivens. E vamos ver se tinha algum difícil. A gente usa o decodivador de Riven. Se não, vai ficar pra... Deixa eu ver lá o que temos aqui. Terror Center. E eu tenho espaço limitado, né? O Riven tem espaço limitado. Você também deve ter, tá? Eu tenho mais 5 espacinhos aqui, ó. Vamos escrever Riven aqui. Vamos ver se tem algum difícil de abrir. Destrua 6... Ah, tá. Destrua 6... Usando o arco, mas eu não vou fazer isso tão cedo. É esse aqui. Vamos decodificar. Mas nem pensar. Nossa senhora. Isso é muito chato aqui lá. Vamos lá que vai vir aqui. Vamos ver. Veio uma... Bala. Hum, rapaz. Rapaz, um Riven legal, hein? Riven da bala. Show. Show. Bom, bom. A bala é uma das minhas armas favoritas. Quer ver, ó? Vou até mostrar uma buildzinha aqui que tem aqui. É o bônus. Se você ficar até aqui, rapaz, você vai... Caramba, o dano... Tem aqui, ó. Bala. Opa, é. Bala usado, né? Bala. Tá? Nossa, isso é pro BBT, né? Pera que o BBT não pode usar. Bom, deixa eu só mostrar pra você aqui também, né? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô usando uma Vaget de Huang 2. Não, Vaget de Huang. Põe um Laka e o golpeador bala. Show. Você faz aço. Tranquilinho, tá? Vou vir aqui aprimorar. Vou colocar o Riven aqui. Ó, eu acabei de pegar um da bala. Tá vendo? O Riven da bala, gente? É caro, viu? Você acha que... É caro, viu? Não é nada baratinho, não. Isso aqui dá umas 200 platina e por aí. Show, gente? Espero ter gostado do vídeo. Isso aqui é uma build pra corrosivo no aço. Dá apoio ao câncer. Gente, eu tô usando muito esses mods aqui agora. Como eles deram uma nerfada nos mods de rush, tudo deram uma nerfadinha. Então, eu tô optando por estar usando realmente os do... Até quem indicou isso aí foi até a voz difícil, ele indicou isso aqui. Então, realmente, vale a pena, tá? Ainda mais que ficou meio zoado, né? Nossas milizinhas, né? Então, você pode usar bastante esses mods, tá, gente? São esses aqui, ó. Infecção. Beleza? Ó, você vai ter aqui... Cadê? Ó, tá vendo? Contra os Grineer, contra o Infestado. Então, aqui, ó. O que eu tô fazendo? Ó. Eu vou fazer o mapa corpus. Põe esse bichinho aqui. Ah, vou contra Grineer. Vou fazer contra... Lógico, você pode estar mudando aqui também. Outras configurações, tá? Aqui é corrosivo. Você cria outras configurações. Beleza? Então, bom. Vai ficar por aqui mesmo. Isso aqui eu tô usando lá pra fazer, Anny. Espero ter gostado do vídeo. E, até mais. Lembrando, estou na Trovo. Aproveita e vem pra cá, rapaz. Vou até ligar tudo aqui de novo, ó. Pra você já ficar ligado o que a gente tá fazendo aqui, ó. Beleza? Me inscrito também. Beleza? A gente espera você aqui na Trovo. Porque é o seguinte. Se tu vir aqui na Trovo, tu tem chance. Tá? Ah! Aproveitando que você tá aqui também, gente. Se eu só deixar aqui ligado uma coisinha. Tá? Eu queria ajudar o seu canal, né? Se você quiser ajudar financeiramente, a gente também tem um Pix. Tem Pix, rapaz. Tem Pix aqui, ó. Eu só ligar aqui pra você, ó. Beleza? Tá? Aí, eu quero agradecer o Thiago, o Diego. E no dia primeiro, a gente já faz uma reformulação aqui, tá? Do nosso Pix. E também no Pix aqui do mês, né? Que tá fazendo aqui. E agradecer a pessoa, né? A pessoa não tá ajudando demais aqui, rapaz. Né? Então, agradecemos de coração todo mundo que tá ajudando aí com nossos Pix. Falou, gente? Espero que vocês gostaram do vídeo. Espero que vocês possam estar participando aí das nossas lives. Então, relembrando. Temos sorteios diários todos os dias, tá? Então, 10 da manhã até mais ou menos 2 da tarde. Vai ter um sorteio nesse período. E à noite, às 5 e pouquinho. Mais às 6 até umas 11 horas. Também tem outra live e com mais sorteios. Conforme a gente vai crescendo a comunidade ali na Trovo, a gente vai aumentar também as premiações pro pessoal. Falou? Então, bom dia pra todo mundo aí. E até mais. Valeu. Obrigado pelos Pix. Se o pessoal tá doando aí, que tá ajudando bastante o canal. Falou? Até mais. Deixa o like. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.